Muito boa tarde, acomodem-se por favor, se estiver faltando cadeiras, esse é o problema que nós queremos, nós já providenciamos aqui mais uma extensão. Está providenciando uma extensão? Ué, mas... Ah, está bem. Está ótimo. Aqui tem dois ali fora. Bom, muito boa tarde. Tenho, talvez antes do início dessa nossa reunião, uns três ou quatro minutos para fazer alguns anúncios. O primeiro anúncio foi falecimento do nosso confrade Aurélio Borelli, professor Aurélio Borelli, endocrinologista, esteve ausente nos últimos anos das nossas reuniões aqui da academia, em função de uma doença grave que o acometeu e ele acabou ficando em casa e sobre cuidados domiciliares durante mais de duas décadas. E foi esse o motivo que o afastou de nós. nós estivemos na missa de sétimo dia dele, apresentamos as homenagens da academia, assumimos perante a família o compromisso que temos nesta confraria de celebrar periodicamente a memória de todos e todos os que dela fizeram parte, portanto, as nossas homenagens à família foram apresentadas. A segunda comunicação, de natureza completamente diferente, foi o resultado do congresso que nós tivemos aqui nesta casa. Nós tivemos um congresso brasileiro de história da medicina, feito junto com a Sociedade Brasileira da História da História da Medicina, com a Associação Paulista de Medicina e com a presença da Associação Sul-Rio-Grandense, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Então, houve, vocês se lembram, nós divulgamos isso, houve um contato do Gilberto Schwarzman, nosso acadêmico e ex-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. que expressava a vontade de se reunir conosco e fazer uma reunião regular dessas duas confrarias. E nós marcamos a primeira reunião para São Paulo e tivemos essa reunião durante o congresso de história da medicina. Foi uma manhã inteira dedicada à medicina do Rio Grande do Sul, apresentada por eles, pelos nossos confrades gaúchos. Foi brilhante a sessão, foram apresentações extremamente interessantes, algumas que até depois da palestra do professor Nildo, eu vou talvez me referir a elas, porque há uma coincidência interessante de temas aqui. E já fazer esse anúncio pedindo para vocês irem esquentando os motores e se preparando, porque agora, o ano que vem, 2020, seremos nós no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ter uma delegação aqui, que espero que seja não menor do que 130 confrades no Rio Grande do Sul. Então, teremos uma manhã também, em Porto Alegre, junto aos colegas da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Eram essas as duas informações a lhes tratar, acrescentando que teremos no dia 2 de dezembro a Assembleia Geral de apuração dos, serão os votos presenciais, mas a apuração dos votos por correspondência das cadeiras que estão atualmente em concurso. Marilene. Exilente. A história da árvore, imagino que alguns conheçam, me desculpe os que não conhecem. Quando os senhores saírem aqui, em direção ao estacionamento, vão encontrar, do lado esquerdo, um pequeno jardim, que é o jardim que separa esse prédio do prédio novo da Associação Paulista, do prédio de edifício Flores Valmeinão. Nesse jardim, vocês vão perceber algo diferente agora, porque ele está mais decorado, e no centro do jardim existe uma nova árvore, que ali foi plantada. Essa árvore nos foi cedida pelo professor Tarcísio Eloy Barros, da Faculdade de Medicina da USP, e é uma muda de uma árvore que se encontra ali na frente da biblioteca da Faculdade de Medicina. Essa árvore foi ali plantada pelo professor Petrônio Raiffe e pelo professor Lacasse. Há algo como uns 30 anos, eu vou depois pegar a data exata. O professor, o doutor Petrônio Raiffe, foi a COS, em combinação com o professor Lacasse, buscar esta árvore que estaria plantada na Faculdade de Medicina da USP. Ele trouxe essa árvore diretamente de COS, de uma praça no centro daquela cidade, onde, reza a tradição, Hipócrates reunia-se com os seus discípulos há 2.400 anos quase. A história também diz que o Hipócrates e sua família trabalhavam num templo dedicado à cura, num asclepeion. Havia quase 400 asclepeions na Grécia naquela época, todos com a mesma finalidade. E no asclepeion de COS, que é um dos mais conhecidos, então ali trabalhava a família do Hipócrates e houve um terremoto naquela região. E, provavelmente, em função do terremoto, ele acabava reunindo os seus discípulos na cidade, que fica a uns 4 quilômetros do asclepeion original. E os habitantes de COS vão cultivando essas mudas, então tem a árvore mãe, as filhas, um plátano dura algo como 400, 500 anos. Então, certamente, nós devemos ter várias gerações de plátanos ali plantadas e a geração mais nova de plátano, no solo, deste plátano, do mesmo DNA de plátano. É esta que se encontra aqui, que foi plantada pelo presidente da Fundação Hipocrática, um grego nascido em COS, um médico que preside essa fundação hoje, que faz parte de uns sonhos que nós temos de, quem sabe, reunirmos os nossos confrades aqui da Academia de Medicina de São Paulo, numa tertúlia no asclepe, ou em COS, quem sabe, para o ano que vem, vamos pensar um pouquinho nisso, e poderá ser um excelente programa. O nosso Nicolas Castanhos, que é ex-presidente da Fundação Hipocrática, ele já se colocou à disposição. O que vocês precisarem, contem conosco. Então, agora nós podemos começar a reservar a data. Então, temos o Rio Grande do Sul, que, olha, é interessante, temos o Asclepe, ou quem sabe, enfim. Bom, e a apresentação da tertúlia de hoje fica a cargo do nosso novel confrade, e é uma enorme satisfação recebê-lo aqui, nessa primeira tertúlia, após a sua posse, Nildo, professor Nildo Batista, que é médico, pediatra, professor da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde teve destacada participação em vários setores, particularmente no campo da educação e na gestão, na reitoria, na pró-reitoria de planejamento, e tive a oportunidade de compartilhar da sua experiência, dos seus conhecimentos durante bastante tempo. Já expressei saudades daquele tempo, porque trabalhávamos na mesma sala. E Nildo hoje é presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, a principal instituição de educação médica no Brasil. Face às imensas dificuldades que nós enfrentamos e à tragédia que se abateu sobre a profissão médica nos últimos anos, nada mais relevante, nada mais oportuno do que ouvir alguém experiente e consciente, a nos falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Nildo. Hoje, na reunião, eu disse que a melhor parte do meu cérebro precisa me lembrar de alguma coisa. Então, muito obrigado. Eu, como fiz nas outras vezes, vou pedir para cada um só declinar o seu nome, para que nós, às vezes, temos algum convidado que não faz parte regular da confraria, que não conhece todos os demais. Portanto, a apresentação é essencial. Por favor. Bom dia, eu sou Alfredo Manson, eu sou candidato. Eu sou velho acadêmico da Academia de Medicina de São Paulo, em 2016. Paulo Bego, eu, atualmente, sou secretário-geral da Academia de Medicina de São Paulo. Hélio Begromini, respondo pelo Departamento de Comunicação, Academia. Wilson Andreone, também da IPM. Temos o maior prazer de recebê-lo aqui hoje. Bom dia a todos. Silvio Bocchini, acadêmico daquela categoria que não vota, esqueci o nome. Honorário. Rosali, sou filósofa, esposa de Silvio Figueiredo Bocchini. Jane Raquel, esposa de Flávio Guilice, sou arquiteta. Eu também sou candidato. Cadeira, 79... 78, desculpe, Flávio Quillet, de Campinas. Sérgio Libonati, eu sou secretário-adjunto da Academia. Sou Silvia, sou esposa do professor Nildo, sou professora universitária. José Luiz Martins, eu sou da Academia, cadeira 79, daqueles que votam. Jaime Murawski, pediatra-geral, convicto e atuante. Marilene Melo, primeira tesoureira dessa diretoria da Academia. Eu sou das que votam. Adagmar Andriolo, eu sou candidato à cadeira 78 da Academia. Walter Albertone, segundo tesoureiro da Academia. Sou Pedro Anófrio, apesar de jovem, já sou emérito na Academia. Eu sou Saúl Cipio, sou neurologista gaúcho, fico muito feliz com a relação com a Academia do Sul. E também sou candidato à cadeira número 125. José Hugo, eu também sou médico pediatra, com orgulho. Luiz Fernando Pinheiro Franco, sonheiro cirurgião. Fui presidente da Academia e tive a honra de continuar como diretor nessa gestão. Faltou do... Muito bom, é uma satisfação. Nós podemos ter aqui a possibilidade de compartilhar da presença das mulheres dos nossos acadêmicos. Se não fossem vocês, nós jamais poderíamos chegar aonde... Chegamos nas nossas profissões. Mas, portanto, a vocês as nossas homenagens e o prazer, a honra de tê-las aqui. Com relação à qualificação de candidato, eu penso o seguinte, vamos... Deixa eu me compartilhar também um pouquinho desse pensamento com vocês. Quando um médico se dispõe a contribuir com a sua presença, com a sua experiência, com o seu brilho, para o desenvolvimento de uma confraria como essa, ele já é espiritualmente um acadêmico. Quando ele se candidata, ele dá mais um passo muitíssimo importante nessa direção. Quando a sua candidatura é homologada, ele já é um acadêmico. Portanto, eu entendo que os senhores são acadêmicos desta confraria. O que talvez limite o passo seguinte é a disponibilidade de uma vaga. Nós temos aqui vários colegas que estão exatamente nessa situação. E os comentários que nós temos ouvido de todos aqui na academia. É que estão todos muito felizes com a disponibilidade de vocês. Todos muito felizes e muito honrados mesmo. Espero que todos tenham muita sorte no próximo pleito. Porque em algumas das cadeiras nós temos mais candidatos do que a disponibilidade de lugares. Mas esta é uma questão apenas transitória. Os senhores são extremamente qualificados e a vossa presença muito nos honra. Muito obrigado. Por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero dizer inicialmente da minha alegria de estar aqui. A minha honra de estar aqui. E compartilhar com vocês um pouquinho de ansiedade, de nervosismo de estar aqui. Eu sou o acadêmico mais recém-impossado. Tomei posse há três semanas atrás. E já estou aqui, neste momento, fazendo uma discussão de um tema que atualmente significa uma temática no qual eu tenho me debruçado muito. Que são as questões da educação médica no Brasil. O meu interesse pela educação médica no Brasil, ela vem de um interesse meu próprio, de uma paixão minha pela docência. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo ensino, apaixonada pela docência. E, neste caminho da paixão pela docência, pela paixão dos momentos de aprendizagem, de ensino, da profissão médica, eu procurei a pós-graduação no sentido de trilhar a minha carreira universitária. E, muito em cima, fazer a pós-graduação e, com isso, trilhar um caminho de docência, contribuindo, então, com a formação de profissionais médicos no Brasil. Este processo me levou a escolhas, a escolhas grandes, profissionais. Porque acabei adentrando num campo de interesse que me puxou a mergulhar para tentar entender a complexidade que é o campo da educação médica. Como todos nós sabemos, a docência nossa, ela ocorre pelas competências que nós vamos adquirindo como médico. Como médico, como pesquisador. É por aí que a gente trilha e caminha para a docência. Mas, quando a gente para para pensar o que está por trás disso, que ciência está por trás disso, a gente descobre que tem uma ciência. A educação médica hoje é um campo científico, é um campo de produção de conhecimento. É um campo onde é necessário olhar para ela com espírito investigativo, com espírito de construção de conhecimento para melhor entendê-la. Não é isso, no meu caso, eu acabei me desviando. Pediatra convicto, que era, com dois mestres que estão aqui, o professor Jaime e o professor José Hugo, eu acabei desviando. Não é porque eu não conseguia manter a minha atenção centrada na pediatria e, ao mesmo tempo, me desviar e tentar entender um campo de conhecimento, que é a educação médica. Então, eu acabei me desviando e, hoje, eu trabalho no binômio saúde e educação. E, nesse trilhar, hoje, eu me encontro como presidente da Associação Brasileira de Educação Médica. E aí, claro, trazendo aqui para vocês alguns olhares, é um recorte, para mim ficou uma primeira pergunta. O que, num campo tão vasto, a gente poderia estar discutindo num ambiente como este? Como numa tertúlia com colegas com a experiência que todos aqui nesta mesa têm em relação ao que nós vamos estar colocando. Então, foi uma opção de um recorte, de um pequeno recorte, do qual a gente poderia estar desdobrando aí, em ações e, quem sabe, em outros momentos, um projeto nosso, da própria academia, de avançar nesse campo de conhecimento. Primeiro ponto que eu diria para vocês, início de almoço, educação médica. Nós, o Brasil, é vice-campeão, num dos aspectos relacionados à educação médica, vice-campeão do mundo. Vice-campeão. Vice-campeão em quê? Nós, o Brasil, é o vice-campeão em número de escolas médicas no mundo. Nós somos, hoje, o país que ocupa o segundo lugar. Gostamos dos rankings, olha só. Ocupamos o segundo lugar em número de escolas médicas no mundo. Só perdemos para a Índia, que tem pouco mais de 50 escolas a mais do que nós. Se continuarmos no ritmo que nós estamos, já já vamos passar à Índia também. E vamos ser o campeão do número de escolas médicas no mundo. Vejam só. Temos, hoje, 340 escolas de medicina no país. E a Índia tem 390, por aí. 392 escolas médicas no país. Só que a Índia tem 6 vezes a nossa população. A Índia tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Nós estamos com 200 e poucos mil milhões. 1 bilhão a Índia tem. Nós temos 200 milhões. A Índia, com uma população 6 vezes maior do que a nossa, praticamente tem o mesmo número de escolas. E o que isso significa? Será que é uma coisa para festejarmos? Será que isso é uma coisa para nos preocuparmos? E aí é o grande ponto. O que significa estarmos num país que ocupa esta posição. O que é isto? Para entendermos um pouquinho isto, e sem cansá-los, eu tentei trazer uma breve contextualização. Como é que nós chegamos em 342? De onde vem essas 342 escolas? Uma boa parte, talvez a maioria dos senhores que estão aqui, são da época que o Brasil tinha 50. 50 escolas. São Paulo tinha 4 ou 5. São Paulo hoje tem 65. E aí, de onde vem tudo isto? Isto vem lá, dos idos de 1808. Me permitam, aqui, quando Dom Fernando José de Portugal e Castro, que era ministro do senhor Príncipe Regente, que chegava no Brasil, encaminha esta carta ao ilustríssimo, excelentíssimo senhor Conde da Ponte. Ele dizia, o Príncipe Regente, nosso senhor, anuindo a proposta que lhe fez o doutor José Correia Picanço, nome importante na educação médica, ele que traz todo o início do processo, professor Picanço. Cirurgião maior do reino e de seu conselho, sobre a necessidade que havia de uma escola de cirurgia, cirurgia, no hospital real desta cidade, para a instrução dos que se destinam ao exercício desta arte, tem cometido, ao sobretudo cirurgião maior, a escolha dos professores, que não só ensinem a cirurgia propriamente dita, mas a anatomia, como base essencial dela, e a arte obstétrica, tão útil como necessária. O que participa a vossa excelência, por ordem do mesmo senhor, para que assim o tenha entendido e contribua para que tudo o que for promover este importante estabelecimento. E aí, nascia a primeira escola, a escola de cirurgia da Bahia, 1808. Um mês depois, cria-se a escola, o curso de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro. Então, 1808, nessa de um mês, criam-se duas escolas. Uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro. Escolas de cirurgia. Só para termos uma ideia, passamos o século todo com essas duas escolas e apenas dois anos antes de terminar, o século, se cria a terceira escola em Porto Alegre. Então, o primeiro século de história começa com essas escolas, e inicialmente, não a de Porto Alegre, mas inicialmente como escolas de cirurgia. Os cursos criados, vejam, tinham a duração de apenas três anos, priorizando os ensinamentos de anatomia, cirurgia teórico-prática e operações cirúrgicas. Essas escolas enfatizavam a formação de cirurgiões, naquela época, e não médicos. E tinham como campo privilegiado de práticas os hospitais militares, o que dizem os historiadores dessa época. Cinco anos depois, elas se transformam em academias, academias médicos-cirúrgicas. E, como academia, aqueles três anos iniciais, que era para formar cirurgião, aumenta para cinco anos, e aí inclui o ensino da medicina clínica. A medicina clínica, teórica e prática, química, farmacologia, botânica, higiene, etiologia das doenças. E, em 1832, elas viram faculdade de medicina. As duas. Viram faculdade, e aí passa a ser os cursos médicos dos seis anos, que perduram até hoje. Então, a partir de 1832, passamos a ter os cursos de seis anos. Veja, primeira metade... Desculpem. Isso. Primeira metade do século XX, de três escolas, entramos, então, no século XX com três escolas. Passamos para 12, no final da década de 30. E há 13 escolas em 1950. Então, em 1950, tínhamos 13 escolas médicas no Brasil. E aqui eu queria salientar, trazendo aqui o nosso contexto paulista, em 1913, que se cria a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a FEMUSP, e em 1933, que se cria a Escola Paulista de Medicina, hoje, da Universidade Federal de São Paulo. Passamos, então, todo esse primeiro momento com um aumento de 10 escolas. 50 anos, aumentamos 10 escolas. 50 anos do século XX. Avançamos para a segunda metade. Já começamos a ficar próximos, de 1950 a 2000. de três escolas, em 1950... Desculpa, hein. De 1950 a 1966, cria-se mais 27 escolas. Então, já começamos a acelerar. Aqui, se alientaria, nesse período, a primeira Faculdade de Medicina no interior. E, ao mesmo tempo, a primeira Faculdade de Medicina não pública no país, que é a Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC, São Paulo. De 67 a 72, agora já vivenciamos essa fase, de 67 a 72, uma explosão, criando-se, num período de apenas cinco anos, 32 escolas de medicina. 32 escolas médicas que mostrava que estávamos iniciando um novo momento brasileiro. Estávamos entrando numa característica nacional, talvez, que nos faz vice-campeão hoje. essas 32 escolas, criadas de 67 a 72, já traziam uma lógica diferente, que era uma lógica do mercado. Precisava criar uma lógica do mercado. Uma concentração aqui, nas regiões mais desenvolvidas, especificamente no Sudeste. Mas, um outro fenômeno nessa fase. De 32 escolas que se criava, não é? Sete públicas e 25 privadas. Então, a gente começa a ter não é? Uma, uma, uma quantidade de escolas médicas no Brasil privadas, aumentando progressivamente, e chegamos a 72 escolas. Foi um momento de preocupação. A Associação Médica Brasileira, nesse momento, lança um documento importante, chamado Problemática do Ensino Médico no Brasil. É que, através deste processo, dessa chamada da Associação Médica Brasileira, isso instiga o MEC a criar, em 1971, uma comissão de ensino médico. E, disto aí, por uma pressão daquele momento, uma portaria interministerial que já falava, gente, a expansão está desordenada, a expansão não está compatível com a realidade do país. E essa portaria determinava a suspensão da implantação de novas escolas. que durou muito pouco, essa portaria. Durou muito pouco, porque, aliás, aquela expansão de entre 67 e 72, trouxe um diagnóstico importante naquela época. reconheceu-se que se expandiu sem planejamento. Naquela época, já. Falta de planejamento. Falta de recursos didáticos para dar qualidade ao curso. E, principalmente, falta de corpo docente. Então, aquela expansão já denotava. Estamos abrindo e não temos corpo docente pronto para dar conta da expansão. E, ao mesmo tempo, por várias pressões, não vamos entrar aí, a identificação que o número de escolas ainda estava aquém do necessário, comparado com a relação número de médicos e população. Isso fez com que voltasse a criar escolas. E, a partir de 87, a expansão voltou a acontecer. E, entramos no século 2000, o Brasil adentra no século 21 com 104 escolas. Ou seja, cria-se, apesar do diagnóstico da ANB, apesar das denúncias, não é, de tomar cuidado com o crescimento desordenado, cria-se, criam-se mais 32 escolas. E, entramos, então, no século 21, ano 2000, com 104 escolas médicas no Brasil. Vejam só. Desculpem, estou me... Opa. Este século, que tinha terminado, teve um evento importante, todos nós que nos aproximamos da questão da educação médica sabemos, que é um diagnóstico feito nos Estados Unidos, no início do século, que gerou um relatório em 1910, de análise das escolas médicas dos Estados Unidos e no Canadá, no início, então, do século XX, que mostrava que, naquele país, tinha ocorrido uma expansão sem planejamento, como o diagnóstico nosso aqui, e que começou a ser criar escolas sem condições. E o relatório falava, não dá para ser assim, escola médica tem que estar inserida em estruturas que a comportem, ela não pode ser criada sem uma estrutura que a dê suporte. a escola médica tem que ter um corpo docente permanente e dedicado às atividades de ensino e pesquisa. A escola médica tem que ter um hospital referência, um hospital universitário, que seja centro de formação médica. Os estudantes precisariam sair, naquela época, de um olhar empírico para um olhar mais científico das próprias doenças. E, para isso, precisava-se que as escolas médicas tinham uma base científica trabalhada para que o médico formado tivesse condição de entender especialmente a fisiopatologia das doenças. E aí, criou-se naquela época que precisava ter o ensino de biologia, de bioquímica, de genética e assim por diante e que veio a se criar o ciclo básico. Nesse nosso movimento, nós fomos muito influenciados por esse relatório. E, ao mesmo tempo, neste século, nós tivemos um movimento nacional histórico, histórico, com participação ativa das entidades médicas, com a participação ativa das entidades médicas chamada do projeto Sinaem, onde uniu todas as entidades em torno de uma avaliação das escolas que existiam. Avaliou-se, começou-se com 72 na primeira fase, 48 na segunda, e o diagnóstico dali foi preocupante. Preocupante com modelo de ensino que estava sendo dado. preocupante com falta de capacitação de muitos professores. É o entendimento que a docência implica além da competência médica, mas a competência do próprio ser professor. Então, nós estávamos muito influenciados por todos esses fenômenos. Entramos no século XXI. Século XXI, aqui esses números são impressionantes. Veja agora, bem recente. 2000 a 2010, 10 anos, criam-se mais 74 escolas. Então, tínhamos 100, aumentamos 74 num período de 10 anos. Próximos 5 anos, 2010 a 2015, falamos de hoje já, 2010 a 2015, criam-se mais 71 escolas. E, os últimos 5 anos, vai terminar agora, vamos entrar em 2020, daqui a dois meses. 2015 até agora, criam-se mais 91 escolas. Vejam o que virou a criação de escolas, o movimento com que as escolas foram sendo criadas. médicas. Nós, hoje, estamos, a gente fala sempre, hoje, hoje, a gente pode dizer que o Brasil tem 340 escolas. médicas. a gente sempre está olhando, será que amanhã é 340? Porque está surgindo escola ainda quase todo dia. Hoje, temos 340 escolas médicas no Brasil. Essas 340 escolas médicas oferecem mais de, mais de, 35 mil vagas para estudantes jovens brasileiros cursarem medicina no Brasil. Então, hoje, temos aí uma oferta anual de mais de 35 mil vagas. Temos uma projeção para os próximos dois, três anos de uma população de mais de 200 mil estudantes cursando medicina no Brasil. Esse é o nosso panorama atual. Do ponto de, que nos leva ao vice-campeonato quantitativo de número de escolas. E aí, claro, vem a grande preocupação. O que significa isto? Primeiro, o que significa quantitativamente estarmos com um país com um número tão grande de escolas médicas. Segundo, qualitativamente. O que significa ou como é que essas 340 mil, aliás, essas 340 escolas estão conseguindo qualidade mínima para o preparo do médico e o preparo da medicina, o atendimento à população, à segurança do paciente, tudo isso aí que a arte médica nos demanda. Então, nós estamos bem neste momento, no momento de olhar para isto. O que significa? isso não significa que ações têm sido tentado fazer, o professor José Luiz está muito à frente de todos os nossos movimentos, com toda a liderança que ele tem frente às nossas representações. Sabe muito bem o quanto nós, a classe médica, temos preocupado com a questão número de escolas, mas estamos vivenciando esse aumento, esse aumento, esse aumento a cada dia. E, do ponto de vista qualitativo, a preocupação maior, a preocupação maior. Muitos dizem, não, não tem problema com quantidade, o importante é a qualidade, deixa criar, sobreviverão às que mostrarem competência. Mas, aí vem, não é? Que avaliação realmente nos dá esse direito de atestar esta competência e, efetivamente, inibir que um processo que não esteja ocorrendo bem não continue ocorrendo. Nós temos muita dificuldade. temos muita dificuldade. A nossa história avaliativa não é muito boa, do ponto de vista de inibir esses processos. E, aí, o momento, na verdade, é de ressignificação. É de ressignificação que traz preocupação. Preocupação com o futuro da medicina no país. Preocupação com o futuro da própria classe médica no país. Ressignificação que passa primeiro para a gente olhar para esses cursos. Eles estão abertos, não tem jeito. Eles estão abertos. Eles estão abertos, estão autorizados, estão recebendo os alunos. Olhar para esses cursos primeiro tentando ver o que está bom no atual projeto desses cursos. O que está bom? O que precisa ser melhorado nesses projetos? O perfil de egresso que esses cursos estão formando precisa adequação ao que hoje o exercício da medicina demanda? Que caminhos a gente pode percorrer? E aí a gente entra num campo muito grande, primeiro, que é foi autorizado, abriu, funcionou, a gente vê qual é o projeto. Qual é o projeto? E aí nós vivenciamos modelos diferentes. Modelos diferentes. O modelo tradicional acredito que todos os senhores são egressos do modelo tradicional, como eu também sou. O modelo tradicional de formação em medicina, centrado em disciplinas, divididos em ciclos, os dois primeiros anos, o pré-clínico, os dois anos de internato, que é até um pouco mais recente, porque era um ano só. Então, esse modelo que ainda se mantém, ainda se mantém, não, ele se mantém, ele se mantém em várias e várias escolas, inclusive as nossas escolas de referência nacional, tanto em São Paulo, quanto nos outros estados do país, as escolas de referência ainda muito neste modelo. Um modelo que vem no sentido de diminuir um pouco o engessamento da proposta curricular, que é um currículo nuclear, que abre possibilidades para que o estudante participe um pouco na definição do seu percurso formativo, então, um modelo que não seja tão fechado, mas que abre a possibilidade do aluno escolher atividades, que são as disciplinas eleitivas. E, este último modelo que é o chamado currículo integrado, que para nós aqui traz muito a questão preparar o aluno para solucionar problemas, que diz que o tradicional fragmenta muito o conhecimento e que precisa integrar o conhecimento e aí traz a proposta da interdisciplinaridade e que propõe que não tenhamos o curso médico em três etapas, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, mas que tenhamos o curso médico como um contínuo através de eixos formativos, que são os currículos diria aí mais dito inovadores, que tem sido muito a proposta especialmente dos cursos novos que vão sendo montados. Então, essa grande quantidade de cursos que estão sendo montados se montam neste modelo. E convivemos então com os modelos. O que temos? O que temos de avaliação disto aí? Se a gente for ver os rankings, as avaliações que estão aí presentes, a gente vê que, pegando as escolas de medicina, claro que é o nosso foco aqui, aonde que estão as melhores avaliadas? Lá no modelo tradicional. O modelo tradicional é que ocupa as melhores avaliações. Cientificamente, nós não temos evidência que mostre, por exemplo, que o modelo tradicional, em relação ao modelo integrado, tenha diferença estatisticamente significativa. Então, esse é o primeiro passo. E que é uma preocupação, às vezes, porque, para se criar um novo curso, se coloca, eu vou fazer diferente, então, eu vou fazer no formato, por exemplo, de PBL, como a inovação, mas não temos ainda evidências que esse modelo, efetivamente, é superior ao modelo tradicional. tradicional. Então, nesses modelos, o que entra é a proposta de implantar metodologias ativas, diminuir as aulas teóricas, diminuir o centro no professor, dar maior protagonismo ao estudante, mudança de postura, diversificar cenários, fazendo com que a formação do médico não fique restrita ao hospital. pregando muito que precisamos preparar na graduação o aluno para a atenção primária à saúde. Então, o avanço no ensino da APS. O preparo do... Hoje, se coloca muito a necessidade de preparar os futuros médicos para o trabalho em equipe, com vistas ao cuidado humano, a integralidade no cuidado. se coloca muito a necessidade de incorporar tecnologias novas. N-TICs, o N a gente já nem usa mais, os TICs, que são as Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino. Aprimorar a avaliação para além de uma avaliação só para julgar se o aluno passou ou não passou de ano. Definir melhor conteúdos, estratégias, a partir das competências que a gente quer que um médico tenha depois de seis anos de curso. A medicina evoluiu tanto, o que a gente quer de competência depois de seis anos. E aí, hoje o que mais incomoda na educação médica, na graduação, é construir uma proposta de formados médicos baseada em competência. Construir uma proposta de formação baseada em competência. Então, prepará-los para o desenvolvimento de competências. Senhores, nesse sentido, que competência é esta? Que competência nos primeiros seis anos de graduação deve possibilitar? E hoje, a gente traz uma preocupação muito grande. Desenvolver no aluno competências básicas. Sem dúvida nenhuma. precisa ter. O que é competência básica? Comunicação verbal, leitura e escrita, trabalho em equipe, resolução de problemas, domínio de línguas. Isso seriam competências básicas, que cada vez mais o mercado demanda, não é? Da classe médica. Mas não só, claro, essas competências. Competências pessoais. e aí entra muito nessa discussão de que médicos estamos formando, de que médicos a população, quem somos. Competências pessoais. Então, preparar o aluno para atuar responsavelmente. Mostrar anseio de superação, de aceitar as mudanças, de ter segurança. que ele tem a capacidade de dominar sentimentos e tensões profissionais. Muito característico da nossa profissão. Curiosidade, argumentação, capacidade analítica. São competências mais contemporâneas, diria, que cada vez mais nos é exigida. E o terceiro grupo, que são as competências profissionais, provavelmente, dita, do ofício da medicina, que garantem o cumprimento das tarefas, das responsabilidades do exercício profissional em situações concretas de trabalho. Então, primeiro, olhar para a graduação e ver como é que nós estamos trabalhando esses três níveis de competência. É claro que o terceiro nível de competência é muito específico nosso. E aí, um trabalho de revisão de literatura clássico, publicado no JAMA, Journal of American Medical Association, desses autores, Epstein Hundert, diz que a competência do médico, o médico é competente quando ele usa, faz uso habitual e criterioso da comunicação. Começa pela comunicação, do conhecimento, usar de maneira habitual e criteriosa o conhecimento, das habilidades do saber fazer, técnicas, do raciocínio clínico, não é? mas também das emoções, dos valores, da capacidade de refletir sobre o que ele faz para o benefício do indivíduo que ele está atendendo. E aí, quando se fala nesta competência, os autores nos convidam a olhá-la a partir de diferentes dimensões. Primeiro, o médico precisa ter uma competência cognitiva. o que é isso? Capacidade de elaborar e aplicar o conhecimento que ele constrói na solução do problema para o qual ele é deparado. De manejar de maneira adequada as informações, de saber utilizar esse conhecimento, essa experiência pessoal, de reconhecer falhas no que ele não sabe, de utilizar adequadamente as pesquisas, no sentido de trabalhar a partir de evidências, de aprender com a própria experiência. Essa é uma primeira dimensão. Como desenvolver isto? Ou, pelo menos, iniciar esse processo de desenvolvimento nos primeiros seis anos de uma vida longeva, que é a vida do médico. Então, como iniciar esse processo? mas a competência demanda também uma segunda dimensão, que é a dimensão integrativa. O que é isto? Incorporar o julgamento científico, clínico e humanístico, usar estratégias de raciocínio adequado, clínico adequado, hipotético, dedutivo, reconhecimento de padrões, conhecimento elaborado, saber associar dados psicossociais aos biomédicos no desenvolvimento do raciocínio clínico. Como iniciar esse processo com o futuro médico. Uma terceira dimensão da competência é a dimensão relacional, que é a capacidade de comunicação efetiva com o paciente. Capacidade de comunicação efetiva com a família, com a equipe de trabalho. o saber lidar com conflitos, trabalhar em equipe, ensinar os outros. Por exemplo, pacientes, família, colegas e equipe. Além disso, uma dimensão contextual, que é olhar para a sua própria prática de maneira contextualizada, considerando as potencialidades, as limitações estruturais estruturais no ambiente que ele está trabalhando. Nós estamos formando alunos para trabalhar no nosso sistema único de saúde. Esse vai ser o locus imediato de trabalho dele. Então, ele tem que desenvolver essa dimensão de conhecer esse locus de trabalho, que é onde ele vai trabalhar. Ele está formando aí e já imediatamente caindo no mercado de trabalho. As limitações estruturais, funcionais, desses locais, onde a atenção à saúde é prestada, usando adequadamente o tempo. Claro, isso demanda uma dimensão técnica. Técnica. É o desenvolvimento das habilidades necessárias para a nossa prática. Principalmente quando ela demanda procedimentos. E, por último, uma dimensão afetiva e moral. Também necessária para a competência, que incluem valores morais e éticos do exercício profissional, respeito ao paciente, cuidado, tolerância, ambiguidade e ansiedade do outro, capacidade de dar resposta aos doentes e à sociedade. Bom, é claro que isto é extremamente desafiador para discutir isto numa nova escola que está se propondo a formar médicos para o Brasil. Todas essas competências passam por esta pirâmide. A base da pirâmide ali é o conhecer. é claro que eu tenho que conhecer um pouco a medicina. Eu tenho que preparar o aluno para o conhecimento da medicina. Mas avança desse conhecimento teórico para a segunda etapa da pirâmide que é conhecer como fazer. Ou aprender o ato do fazer. Eu não posso ser teórico em medicina. A medicina é muito aplicada. mas a competência aumenta se eu consigo demonstrar como fazer. E por último, ela chega ao seu ápice quando eu consigo transferir isto para o outro. Transferir isto para o outro no contato que eu faço por exemplo com o paciente. Na prática de cuidado que eu vou desenvolver. Então, esta pirâmide hoje ela é muito famosa inclusive para a gente avaliar como é que estamos evoluindo nas propostas nossas formativas. E aqui encerrando praticando caminhando para o encerramento em cima de uma mudança de paradigma não cabe a nós só assistir a doença mas cabe ao médico assumir o paradigma do cuidado ao outro. Então, além do assistir o outro na condição de doença é o trabalhar na perspectiva do cuidar do cuidado humano. E quando se fala em cuidado humano isso nos traz algumas reflexões. O que é cuidar do outro? Cuidar é mais mais que um ato. Esse autor diz que é uma atitude ela abrange mais que um momento de atenção zelo desvelo que eu tenho por exemplo com o meu paciente. Ela representa uma atitude de ocupação de preocupação com o outro de responsabilização de envolvimento afetivo com esse outro que me procura. Então, a prática do cuidado. Esse outro autor diz que cuidar é muito mais abrangente que curar. Podemos não curar só nós sabemos podemos não curar sempre mas sempre podemos cuidar e diminuir o sofrimento. Então, preparar o aluno para esta perspectiva do cuidar. Tudo isso aí neste momento comprometido com o nosso sistema de saúde. com o nosso sistema único de saúde com todas as suas dificuldades mas é o maior sistema de saúde do mundo com seus 30 anos de construção que prega saúde como direito para o cidadão dever do Estado que traz princípios para isto que mostra a perspectiva da promoção e nesse sentido ele apresenta as redes de atenção. E o que se coloca é formar os nossos médicos no cenário do próprio SUS no cenário do SUS usando essa rede de atenção à saúde que bem ou mal ela está implantada essa rede de atenção à saúde que possa fazer com que o aluno vivencie esse cuidado humano na perspectiva da rede do hospital hospital de ambulatório especializado CAPS unidade básica de saúde chegando à atenção domiciliar e assim por diante esses são alguns pontos alguns pontos que nos desafiam talvez o maior desafio hoje olhando pelo lado da ABEN que eu hoje represento da Associação Brasileira de Educação Médica a maior preocupação a maior preocupação está na falta de professores para 340 escolas médicas no país não temos professores não temos professores que tiveram o tempo necessário para se capacitar para ser professor as escolas somente esse último movimento que foi de interiorização para centros remotos nós estamos assistindo escolas sendo abertas em local de cidade de 30 mil habitantes que estrutura tem ali para agregar e possibilitar que o futuro médico possa ter essa formação ou essa vivência para o exercício da profissão com essas características que a gente colocou e essas escolas com dificuldade enorme abre o concurso imagine-se mestrado doutorado de jeito nenhum mestrado não se consegue abre para o especialista e mesmo para muitas áreas mesmo abrindo para especialista não consegue ter professor que queira trabalhar em muitas dessas graduações então vemos escolas mais afastadas que vivenciam o drama que foi criado mas e agora cadê os professores onde estão esses professores isto associado a nossa característica a desigualdade do nosso país nós vivenciamos então este drama frente a tantas escolas hoje tudo isto num movimento que se faz com a medicina de uma prática de atenção centrada na pessoa esse avanço que a medicina traz do cuidar junto com o paciente de olhar na perspectiva da integralidade e preocupado com a segurança do paciente a segurança passou a ser central nesse processo então esses são desafios que traz um panorama preocupante do ensino médico no país eu terminaria por aqui no sentido da gente poder discutir do que vocês acharem entendendo aí que navegar é preciso viver nem sempre é preciso mas que o Guimarães Cosa disse mestre não é aquele que sempre ensina mas quem de repente aprende como é que nós podemos avançar para comportar uma proposta quantitativa dos moldes do Brasil e que garanta a qualidade na formação dos nossos médicos e aí professor vejo a importância e o protagonismo da academia revendo toda esta parte da histórica da formação médica a gente vê posições históricas que a academia nacional de medicina teve em momentos importantes e aí fica um convite o que nós podemos fazer enquanto academia de medicina de São Paulo com essas 65 escolas que estamos criando no Estado mas muito para além disso São Paulo com toda a sua punjança como é que nós podemos colaborar com essa discussão em nível nacional desculpem se eu atrapalhei o almoço de vocês aí não comeram mas a gente continua conversando muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.